automaticamente, com velocidade controlada. A diferença é que é uma mola mais sofisticada. Essa mola é de você poder regular força de velocidade de abertura, velocidade de fechamento. Você pode regular força, pode regular, inclusive, o que chamamos de back check, é se a porta se abre violentamente, a partir de 70 graus, a porta freia. Ela não bate contra a parede. É uma mola que a gente recomenda no caso de portas duplas, onde uma folha deve fechar primeiro que a outra. Por exemplo, essa é uma porta que tem mata junta, ou seja, essa porta é uma porta de saída de emergência, porta fogo, essa porta tem que fechar sempre primeiro do que essa, porque senão remonta uma sobre a outra. Então, ao se abrir essa porta e abrir essa simultaneamente, aquela porta para e espera essa porta fechar, para então poder fechar. E quem controla isso é a TS-93, com um braço que comunica uma mola à outra. Conforme eu disse, há diferentes tipos de molas hidráulicas, em razão das diferentes necessidades. Nesse caso, por exemplo, é uma mola hidráulica embutida dentro da porta. Então, a mola não se vê a mola. A mola está invisível, embutida dentro da porta, e a calha deslizante também é embutida dentro do batente. Então, quando a porta fecha, e fizemos, inclusive, um recorte para demonstrar, a mola fica aqui, embutida dentro da porta, fica invisível. Quando a porta está fechada, não se vê a mola nem do lado interno, nem do lado externo. É a ITS-96. Outro tipo de mola hidráulica que nós temos é a mola hidráulica de piso. É muito comum em portas de vidro, mas pode ser usada também para portas de madeira, portas encaixilhadas de alumínio, portas de ferro. Aqui tem um protótipo que mostra a mola instalada, e ela fica totalmente embutida no piso. Isso aqui corresponderia à parte que fica embutida no piso, e sobre o piso fica somente um espelho, uma tampa. Então, essa porta está com a mola instalada. Toda vez que você abre a porta, a porta fecha suavemente, silenciosamente e automaticamente. Essa mola também pode ser fornecida com trava de parada. A porta, você leva a porta a 90 graus, a porta trava a 90 graus. Toda vez que se empurra a porta, a porta fecha automaticamente. Bom, esta mola é o porteu. Ele tem um sistema push and go, ou seja, abre a porta, a porta abre sozinha. Eu aqui determinei o ponto que eu quero que ela fique parada. Aqui está mais ou menos a 130 graus, podia ser a 110 graus, podia ser a 90 graus. Sempre que chegar na posição, ela vai parar. E após o período que eu determinar, há uma regulagem, ela se fecha automaticamente. Essa mola pode ser instalada com vários tipos de acessórios. Pode ser instalada, por exemplo, nós chamamos de botoeira mágica. Você passa a mão e a porta abre sozinha. Ela pode ficar, inclusive, permanentemente aberta, se você programá-la para isso. Essa mola podia ter sido instalada, em vez de uma botoeira mágica, que nós chamamos. Podia ser com um tipo de interruptor. Podia ser instalada com um leitor de cartão. Podia ser instalada com um leitor digital. Neste caso, ela está instalada com uma botoeira mágica. Pode se abrir também com controle remoto. Que fica, por exemplo, na mesa da secretária. E a porta vai se abrir, vai parar no ponto que foi programada e vai fechar automaticamente. No caso de que se queira que ela fique permanentemente aberta naquela posição, você pode, no segundo botão, apertar o botão programado, ela vai parar a 130 graus e vai ficar permanentemente aberta, enquanto eu quiser que ela fique aberta. Ela só vai fechar novamente no momento em que eu apertar de novo esse botão. Ela aguarda cerca de 5 segundos e depois volta à posição automática de fechamento. Existe a barra antipânico, que é normalmente utilizada em saídas de emergência e portas corta-fogo. A barra antipânico nada mais é que uma fechadura, tipo de fechadura, que ao longo de toda a porta, ela permite que a porta seja aberta em caso de emergência, em rotas de fuga. Então, sempre que há um pânico, ou por qualquer motivo as pessoas precisam sair apressadamente de um ambiente, a norma, a legislação exige que se use barra antipânico nas portas. Por exemplo, estamos usando uma barra antipânico com acabamento em aço inoxidável. Temos aqui a mesma barra antipânico com acabamento em latão polido. Temos aqui uma outra barra antipânico pintada com alarme embutido. Se, no caso, por exemplo, de uma loja em que a rota de fuga precisa ter rota de fuga, mas se alguém acionar a barra, toque um alarme, a central de alarme seja acionada, a barra manda um sinal para a central de alarme, toca uma sirene e já se sabe que alguém passou pelaquela porta. E um tipo de barra antipânico que só a dona possui é a barra antipânico para portas de vidro, normalmente utilizadas em shopping centers, em cinemas, auditórios. É uma porta que vem com um kit para se adaptar à porta de vidro. E não importa a largura da porta, o tamanho da porta, a porta sempre vai estar travada, sempre vai estar trancada, mas, em caso de emergência, se consegue abrir a porta facilmente e rapidamente. E não importa a porta, mas, em caso de emergência, se consegue abrir a porta de vidro. E não importa a porta, mas, em caso de emergência, se consegue abrir a porta de vidro. E não importa a porta, mas, em caso de emergência, se consegue abrir a porta de vidro. E não importa a porta, mas, em caso de emergência, se consegue abrir a porta de vidro. E não importa a porta, mas, em caso de emergência, se consegue abrir a porta de vidro. E não importa a porta, mas, em caso de emergência, se consegue abrir a porta de vidro. E não importa a porta, mas, em caso de emergência, se consegue abrir a porta de vidro. E não importa a porta, mas, em caso de emergência, se consegue abrir a porta de vidro. Obrigado.